Foi regulamentada a lei que traz mudanças na cobrança de impostos de micro e pequenas empresas. O chamado Super Simples vai beneficiar mais de 450 mil empresas e incluir 142 atividades da área de serviços. Atualmente o Simples Nacional funciona assim. Ele divide as atividades econômicas em três faixas de rendimento. O microempreendedor individual que tem renda de até 60 mil reais por ano. A microempresa com até 360 mil reais por ano. E a pequena empresa com rendimentos de até 3 milhões e 600 mil reais por ano. O Simples Nacional unifica oito impostos federais, estaduais e municipais. E por conta disso, reduz o volume de impostos cobrados das empresas. Mas o sistema privilegiava a indústria e o comércio e agora está passando por mudanças. A principal delas é a expansão do setor de serviços, com a inclusão de outras categorias profissionais. As novas regras valem a partir de janeiro do ano que vem. Entre as mudanças no Simples Nacional, que agora passa a ser chamado de Super Simples, estão as seguintes. A União pode reduzir ou isentar a cobrança de impostos federais, como o PIS-PASEP e a COFINS. E os estados podem fazer o mesmo em relação ao imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços para os produtos da cesta básica. O Comitê Gestor do Simples Nacional, ligado à Receita Federal, tem de aprovar qualquer pedido de nova informação ou declaração às micro e pequenas empresas. Microempresas com rendimento de até R$ 360 mil por ano podem solicitar aos estados a cobrança de um valor fixo de ICMS por mês e aos municípios um valor fixo mensal de ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O empregador que contratar os serviços dos microempreendedores individuais não vai precisar mais recolher 20% do salário pago para o INSS. Ficam fora os serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, carpintaria e manutenção de veículos. Além dessas mudanças, vão ser incluídos no Super Simples 142 novas categorias. 135 vão ser regulamentadas em dezembro e 7 já foram regulamentadas nesta segunda-feira. Entre elas está a deste corretor de imóveis, que tem uma empresa no ramo há seis anos em Brasília. Ele não faz parte do Simples Nacional e paga os oito impostos que são cobrados da atividade imobiliária de forma separada pelo chamado lucro presumido. Mas com a regulamentação da lei, o corretor vai aderir ao Super Simples em janeiro do ano que vem e já sabe o que vai fazer com a economia que vai ser feita no pagamento de impostos. Quando você diminui essa carga tributária, você tem a possibilidade de gerar mais empregos, contratando mais pessoas para a prática dessa atividade e, consequentemente, você tem condições também de fazer outros investimentos. Você pode, inclusive, melhorar as instalações, você pode investir em maquinário. Ou seja, você pode dar uma celeridade na sua empresa, ou seja, fazendo com que ela possa crescer.